O próximo jogo que jogaremos é Burger and Frights. No jogo Burger and Frights, que é esse jogo que a gente vai jogar agora, basicamente a gente precisa fazer uma entrega. Nós somos um entregador de delivery de comida, sabe? Só que coisas macabras acontecem quando a gente vai entregar essa comida. Esse é o jogo Burger and Frights. Claramente vai ter uns espíritos do capeta, umas coisas esquisitas. Então assim, já se preparem que é um negócio assustador, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer. Está carregando o game, galera. Está carregando o game Burger and Frights. Vamos entregar nossa comidinha e ter pequenos infartos nesse grande jogo de terror. KKKKKK. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, tá muito tarde. Eu deveria ir pra casa. Então a gente terminou de entregar os nossos hambúrgueres e vamos pra casa. É essa tour do rolê, tá? Ah, agora tudo faz sentido. Entendi. WSD pra andar. Isso aqui pra apertar o barulhinho. Que barulhinho é esse? E o tráfego é assim, né? Tipo, beleza. Tranquile, tranquile. Ai, eu tô de bike! Gente, que loucurinha! Que loucurinha! Agora que eu entendi, eu tô de bike. Dá pra dar ré? Uma rua zona. Tranquilo. E eu tô andando com a minha bike. Dirigindo minha bike. Dirigindo minha bike. Eu tô na nana dirigindo a minha bike. Beleza. Ai, que bonito! Olha o céu estrelhado. Um lindo céu estrelhado. Uma aguinha aqui. Vamos, gente. Tô voltando pra casa, hein? Essa estrada aqui tá horrorosa. Já sei claramente que vai ter uma coisa capirotesca aqui. Que é a estrada escura, com essa luz da minha única... Olha eu. Olha eu, barulhinho. Barulhinho da minha bike. Tic, 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 tic. Tô fazendo bling, bling, gente, com a minha bike. Vamos lá. Olha um carro. Olá, querido! Tudo bem? Um trânsitozinho. Nada demais, né? Só tem eu e um cara. Tudo de boas. De Buenas na Lagoenas. Nossa, mas que estrada é essa, né? Eu moro no... 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 Eu moro no inferno. Ihhh... Uma bicicleta aqui no meio do nada. Isso tá legal, não. Tá maneiro isso aqui, não. Quem largou a bicicleta no meio da estrada? Acidente, gente. Perigosíssimo largar a bicicleta no meio da estrada. Imagina se um carro bate nisso. O acidente que não ia dar. Perigosíssimo. Perigosésimo. Vamos evitar, né? Deixar as coisas tacadas assim. Evitar, galera. Vamos evitar. Ah, meu Deus. Mulher toda arremendada. Vocês viram, gente? A mulher toda arremendada ali? Parece até a freira do outro jogo. A freira não. A enfermeira. A gente vem com freira, né? A enfermeira do outro jogo. Ih, deu looping. Está tarde. Deveria voltar pra casa. Ihhh... Ihhh... Olha onde eu trabalho, gente. Pouco comendo ali. Gente, me ajuda! Tem as coisas estranhas acontecendo comigo. Beleza. Beleza. Achei esquisito. Tem uma mulher meio espiritual, espirituosa de bike. Tranquilo. Bom, vamos dar nossa voltinha, né? Tô nela. Essa placa aqui não tinha não, né? Tranquilo. Estamos andando aqui, vendo a paisagem. A lua... A lua me traiu... Ai, é um... Gente, tomei um susto com o espantalho, mas é só um espantalho. A lua me traiu. Acreditei que era pra valer. A lua me traiu. É isso, gente. A lua me traiu e eu tô indo pra casa. O dia cansativo... O dia hoje foi super cansativo no trabalho, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não estão entendendo. Trabalhei demais, sabe? Homem do carro ali, ó. Oi de novo! Todo dia eu vou ver esse homem, gente. É que é looping, né? Eu acho que esse homem, só pra dar ideia, chega ao mesmo dia pra gente, né? E aí a gente vai encontrar mais coisas estranhas agora, com certeza. Já tinha uma menina estranha na estrada. Que isso? Ah, é bike. Já tinha essa bike. Mas não tinha sangue na bike, não! Não tinha sangue na bike? E tá cheio de sangue na bike. Ela tá a pé agora. Quer carona? Sobe aqui na garupa. Vem na garupa! Bah, bah! Ih, ela sumiu. Ah, não vem na garupa, não. É um demônio, né? Melhor não vir na garupa, não. Melhor é pra casa. Vai pra tua casa, vai pro inferno que te carregue. Deixa eu viver minha vidinha aqui. Cheio de sangue na estrada, gente. Cheio de sangue na estrada. Tá maneiro, não. Pô, outro looping. Aí também a gente não consegue andar no jogo, né? Fica dando looping 10 vezes. É que cada hora tá mais torcido o texto. Eu tenho que voltar pra casa. Agora tá assim, ó. Eu tenho que voltar pra casa. Eu tenho que voltar pra casa. Era primeiro. Aí o segundo era, tenho que voltar pra casa. Agora é, tenho que voltar pra casa. Beleza. Vou voltar pra casa. Peraí. O texto tá ficando assim, né, gente? Já passa por cima. Ah, eu deveria, né? Eu não tô conseguindo. Vamos então. O que vai acontecer com essas pessoas? Ele anda devagarzinho, né? Pô, entregador ler a peça, né? Podia dar um grau. Dar um... Empinar, né? Fazer um bagulho com a bike, assim, pra poder ficar uma coisa um pouco mais agitada pra gente. Nada novo sobre o sol. Sobre o céu, no caso, né? Que é sobre a lua. Nada novo sobre a lua. Mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu tenho certeza que essa mulher vai perseguir a gente. A gente vai ter que correr de bairro com essa mulher perseguindo a gente. Tenho certeza absoluta, tá, gente? Já pode anotar isso no caderninho de vocês. Que eu tô visionário dos jogos. Tô visionário dos jogos. Que isso? Que isso? Ele dando cabeçada no volante, gente. Que que é isso? O homem enlouqueceu, gente. O homem não tá bem, não. Que chocada. Não tá legal, não, gente. Nossa, meu Deus do céu. Mas agora tá cada vez mais sangue. Aí fica puxado pra gente, né? Aqui não morreu uma pessoa, não. Morreu 15 pessoas aqui, né? Quantidade de sangue. Um ser humano sozinho não tem essa capacidade de fazer esse sangue todo, não. Que isso, gente? Agora ela vai tá aqui, né? No escuro. Vai vir um... Vai vir um negócio, não vai, gente? Me diz, gente. Se vai vir um bagulho... Ih... Vamos parar aqui que eu não quero morrer. Beleza. Aqui tá o pessoal, né? O trem. O trilho do trem passando. Fala, gar... Sabia. A mulher vai vir atrás da gente, gente. Corre. Pernas pra que te quero. Eu falei pra vocês que ela ia vir atrás de ter que dar um grau na bicicleta? Toda ensanguentada. Aquele sangue lá era todo dela. Vira pra frente. Eu não consigo mexer, gente. Eu não consigo fazer ação. Ai! Ai, meu Deus do céu. Vira, 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 vira. Eu não viro. Eu não consigo virar. Tá tudo ensanguentado no trem. Essa mulher é do inferno, gente. Ai! Ai, sai, sai! Sai! Sai, mulher! Gente, como é que eu faço? Gente! Ai! Acho que eu tenho que desviar dela. Gente, que coisa esquisita. Ela é muito esquisita. Ai! Ai, 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 ai. Eu tô vindo. Corre. Meu Deus. Meu Deus. Ai! Ai, ela veio igual docista. Jesus do céu. Vai. Gente, ela veio toda torta. Vocês viram? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Me deixa viver. Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está. Ela vai vir de novo, né? Cara, eu tô morrendo de medo. Ai, 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 ai! Eu desviei muito. Quase que eu fui pro mato. Vai. Gente, eu não quero mais. Tô dando... Tô dando... Tô dando cardíaco. Acabou. O que aconteceu? Acabou? Ai, fiquei arrepiado. Agora tá de cabeça pra baixo. Estou cansado. Preciso ir pra... Agora tô ao contrário, né? Então... Preciso ir pra casa. Estou cansado. Agora acho que vai ser mais intenso o negócio, né? Porque essa última vez agora já foi bem intensa. A gente tem que ficar, tipo... Causando aqui no rolê. Vamos. Ai! 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 Meu pai amado, gente. Tô gostando, não. Meu Deus do céu. Eu não vou nem olhar pra trás. Vou? Não, ela não tá aqui. Ui! 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 O cara do carro vem aqui nessa outra direção. Eu batei em mim. Pera. Beleza. Tô com medo, gente. Eu tô com medo. Vocês não estão entendendo. Ah! E tá morto! O homem tá falecido! É, gente. Isso aqui não tá maneiro, não. Realmente. Chegamos a um pomo da nossa vida aqui. Que é fazer a oração mesmo e pedir pra Deus abençoar. Porque não tem muito que a gente possa... Ah, de novo. De novo sangue. Agora não tem mais a bike. Gente, ela vai vir de bike atrás da gente. Vai ser um pega de bike. Eu sabia! Eu sabia! Ela tá na frente. Tu viram ela de bike, gente? Tô na troncha ali. É pega de bike. Com capeta. É o desafio da bike. Sabe aquele desafio de Camila Loure? Só que é o desafio com capeta, né? No caso, né? 24 horas correndo de bike com o demônio. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Com medo de olhar pra trás, ela vinha. E olhar pra frente, ela vinha. Não sei de que lugar ela pode vinha. Mas só vamos, né? Não tem muito que a gente possa fazer agora. Vai dar um grau, né, gente? Ai, que que é isso? Vocês viram o olhinho brilhando ali? Não tô gostando, não. Outro. Ih, gente, tem uns espi... Ih, gente, não é olhinho, não. É uns corpos brilhando. O homem morto tá perseguindo a gente. Ai, só faltava essa. Eita, o carro dele tem uma boquinha, gente. Corre, meu anjo. Corre. 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 E nem olha pra trás. Eu só vou olhar pra conferir... É, o carro da boquinha. Vai. Ai! Ai! Tem buraco na pista agora. Agora ferrou-se, né? Agora ferrou com a pista toda de buraquenta. Como é que a gente vai fazer? Gente, eu vou falecer com certeza nesse jogo. Tomara que não volte tudo. Vai. Tá ficando difícil a peça, né? Sim, podia ser um jogo um pouquinho mais easy pra gente. Vai. Ai, meu Deus do céu. Vai, vira pra cá, meu filho. Ai, um buracão. Meu pai. Ai, pronto. Não vai ter fim, não? Ela vai ficar me perseguindo? Como é que esse carro passa nesse lugar tão fino, gente? Carro gigante. Ele não passa nessa frestinha, não. Já era pra ter ficado pra trás. Flutua, né? Carro do demônio. A bike do demônio flutua. O carro do demônio flutua. Puts, grilo. Tá fino aqui agora, hein? Tá fino. Ponto. Ai, acabou. Acabou, graças a Deus. Acabou o jogo. Podia acabar agora, né? Acabou, né? Não? Hoje podia acabar, né? Já deu pra gente aqui. Dois de cabeça até. Puts. Puts. Outro looping. Com medo, gente. Tá ficando cada vez pior. É porque o carro é o demônio que falaram. Tá, beleza. Tranquilo. Então, talvez escolher pra trás tinha a capeta, né? Agora não tem. Beleza. Vamos continuar. A gente tem que ter coragem. O nome do jogo é Foco, Força e Fé. Tunela. Que tunela, menino? Fica aparecendo essa placa de tunela. Não quero tunela nenhuma, não. Quero ir embora pra casa. Quero dormir. Sabe o que que tunela podia ser? Minha casa. Home. Home, switch, home. Podia chamar a tunela de home, switch, home. Como é que o cara vai vir no carro agora? Sem cabeça? Que isso! Ela tá ali. O demo de bike. Poxa. Pô, me empresta aí. Presta o guidão aí. Meu guidão tá meio mole. Meu guidão tá mole. Cadê o cara do carro? Quero ver como é que ele vai vir agora. Ou vai vir um carro sozinho ou ele vai vir sem cabeça, não vai? Tenho certeza. Ai, meu Deus. Quase que eu bati no mato. Ih, esse caminho aqui tá diferente. Eu não dei uma curva assim da outra vez. Esse grau de curva. Ué. Ih! Que isso? Tem um bicho em cima ali. Vocês viram que tinha um bicho ali em cima? Ai, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo nem controlar. O que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Que barulho é esse? É atrás de mim? Não. Gente, eu não tô entendendo esse barulho. Ai! Ela me atropelou? Mas eu tava andando. Ah, ela deu uma batidinha em mim. Ah, não morri não, gente. Olha, eu sempre morro do nada. Achei que ela tinha morrido. Mas ela só me deu uma pancadinha mesmo. Tudo bem. Tudo bem, mal educada. Sabe? Ai, vai vir ela agora. Que p*** é essa? O que que é isso? Gente! Ai, eu morri! Me comeu. Me comeu? Ela me comeu, ela é gigante. Gente, ela me comeu. Beleza, ela me comeu. Tranquilo, ela me comeu. Eu não posso ficar olhando pra trás então, né? Tá, eu não vou olhar pra trás, tá, gente? Ela ficou gigante, ela quer me comer. Que loucura. Maquiagem bem soft mesmo. Uma coisa bem sutil que ela tá... Vai! Isso, avança. Não vou olhar pra trás mais, gente. Vida que segue, porque a gente já viu como é que... Ela tá vindo muito rápido. Meu pai amado. Vai. 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 Eu não vejo nada. Ui! Vários bicicleteiros capiroxos. Capirotescos. Tem que desviar dos capirosques. Gente! Olha os capirotes... Sai que eu vou dar um grau na moto, na moto, na bike, na tua cara. Não me prende, não. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ai! Ai! Ai, sai! Sai! Me deixa passar. Sai! Caraca, tá difícil, hein? Dá o meu grau aqui. Pô, aí tem os espíritos andando de bike. Aí tem as placas, aí tem um bicho... Sai! Ai, meu Deus do céu. Esse aqui tô mais parado, tô mais na dele. Uh, tô nela. Vai, 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 vai. Vai na reta da tô nela. Quero pôr tô nela pra casa, tô nela. Ui! Ui! Ui, cheio de mão. Cheio de mão. Cheio de mão, cheio de mão. Cheio de mão. Cheio de mão. Cheio de mão. Meu Deus do céu. Quero mal em mim, não. Vou ficar... Vou... Ah, agora vem o carro da boquinha. Também. Agora o carro da boquinha, a bicha gigante, os espíritos obsessivos de bike, a mãozinha. Vem tudo, né? Melhor explodir logo... Uuuuuh! Uma bomba, sei lá, entendeu? Porque o negócio tá difícil. Meu Deus do céu, gente. Aí também não vou olhar pra trás pra ver esse carrinho, não, tá? Me desculpa. Ah! Me larga! Meu, a mão me segurou. A mão me segurou. A mão me segurou. A mão. A mão. A mão me segurou. Tão entendendo? O jogo, ele quer se prejudicar de todo custo, de toda maneira. Que isso? Ah, gente! Ih! Tá tudo vermelho agora. Rua do sangue. Pô, tá um barulho esquisitão. Sai daqui logo. Parece um arroto gigante. Vamos. É muito tarde. Não é não, ó. Tinha uma música que fala assim, ó. It's too late. Apologize. It's too late. E não era. Não era tarde pra pedir desculpa. Nossa, virou um caminho de tripa agora. Legal, né? Um jogo super educativo. Ai, que que é isso? Gente, que que é isso? Meu Senhor Jesus Cristo. É a mortes? São quatro mortes? Só precisa de uma. Não precisa de quatro, não. Pode ir embora. Fica só uma aqui mesmo. Gente, que coisa estranha. Nossa, sinceramente. Vamos. Eu tô seguindo meu caminho de tripa aqui, gente. É isso. Vou seguir no caminho de tripa. Tripa de coração. Vambora. Não sei muito o que eu... Ih, é um olho gigante isso, gente. Pela madrugada. É um olho. Olha o olho. O olho que tudo vê. É uma olhota. Chocado. Ai, um portal branco. Graças a Deus. Vamos. Vamos. Vamos entrar no portal. Ai. Não entrei, né? Não entrei. Que isso? Eu tô preso por corrente. Gente, que viagem é essa? A capirotesca. Girou, acabei 390. Não sei nem em quanto grau é isso que ela fez agora. Ela se quebrando todinha. Ai, meu amor, não tem... Chega. Egu, gente. Era a gente? Era ela? A gente era ela? Não tô entendendo nada. Você não pertence aqui. Não pertence ao quê? Pulou no portal. Isso. Pulou no portal. O que que aconteceu? Ah. Gente, eu virei o homem do carro. É isso? Oh! Era isso mesmo. Eu era a menina. Era isso. Eu era a menina ou era o cara? Agora eu fiquei em dúvida. Eu acho que eu era a menina. E aí eu tô voltando todo dia no dia que eu morri. Ou eu sou o cara? O cara atropelou. A gente que era... Por isso que a gente tava de bike também. A gente era a menina. Ah, não. Tá falando que você é o cara. Tenha uma boa refeição. Então, aparentemente eu sou o cara. Eu matei a menina. Eu fico relembrando o dia que eu matei ela. Gente, chocada. Eu era o homem do carro. Chocado passado. Chocado. Meu Deus. Amei esse jogo, tá? Diversões de mil. Diversões de mil eu achei. Muito bom. História boa. Achei que o jogo prende. Deu um susto. Fiquei até com um pouco de dor de cabeça. Não sei nem como é que eu vou lidar com isso agora. Porque eu tô com um pouco de cabeça um pouquinho braba. Mas eu adorei. O capeta me salvou. Olha isso. O capeta me tirou lá. Falou, você matou a menina? Não tem pra olhar mais não. Não mata pra terra. Foi meio isso, né? O conceito. Bom plot. Bom jogo. Palmas para esse jogo gamer. Foi muito gamer. Gostei.